Professor, uma pergunta interessante que veio, mas que também, como o professor disse, está descrito no plano que está disponível no site. As mesmas regras que são aplicadas no campus aqui em Campinas valem para Limeira e Piracicaba. Tudo que for acontecendo em um campus vale para o outro. São as mesmas regras, não é? Sim, sim. E temos também previsão. Nós temos aqui, como já disse, o SECOM, mas lá também temos, a gente vai ter primeiro um teleatendimento do SECOM em Limeira e Piracicaba, e já temos aí parcerias estabelecidas também para cuidar do pessoal com relação aos testes em Piracicaba e Limeira também. Então, isso está tudo pensado e planejado. Além disso, e isso está descrito também nos planos. Além disso, acho que é importante ressaltar, que os colégios também, naturalmente, estão incluídos. São parte importantíssima da universidade e estão incluídos nesse plano de retorno também. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.